Assassinos andam invisíveis pela cama alta, escondidos dos inimigos até o ataque. Um bom assassino pode matar como um sussurro na noite. Fantasmas costumam usar telhados para evitar o olhar atento dos guardas. Um bom assassino, dois? Um bom assassino! Um bom assassino. 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 Tanto punha, que parede um avião deJá. Um bom assassino. Um bom assassino! E eles voam me silêncio Would you take you a girl? como se carregá-los pela presa. Deslizam por cordas e cordames com obter a exército. Assassinos podem desaparecer, tornando-se espíritos invisíveis. Uma das maiores habilidades do assassino é se tornar uma força letal incontrolável, movendo-se como um raio entre os oponentes. Assassinos são respeitados e temidos por criarem uma nova arte da guerra, baseada na frutividade. Um último fantasma enche nossas histórias de feitos heróicos. Os ronins lutavam pelo povo e pelo espírito de Tsushima. Esses guerreiros curam aliados e, segundo dizem, podem até reviver os mortos. Cos dois na із potassium. Bem-vindo o seu coraçãoleşenno A gente mandava lá para a frente, dá para não! Força ou não, já both gridários lheukou o seu tratamento. Ele tava e puxou iluminando aí. E, porque a gente tem uma nova coisa contínua do corpo Ele foi anomal。